Os 15 políticos não apenas vão A toda política e cruzada no Un Neste, Neste, Sinal, POR Atemos, Jemos o voto, VELA VOLOS Segue a fazer uma torre, VOLO Fez, se guarda no Unus Para as vidas em Reus Vem todos os beiros Para as vidas em Jesus, Nos Somos Se você os montanulem, eu não posso ganhar, não posso ganhar de 200 anos por de 50. Se você conseguir ganhar, não posso ganhar de 200 anos e você encontrar, não vou ganhar de 10 km. Venha se lhe da skum, venha se lhe da skum Venha se lhe da skum, venha se lhe da skum Venha se lhe da skum, venha se lhe da skum E a escumar com essa rotação, vem님 de Wella vida, somebody in the world F68M F68M A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito impressionante que eu ganhei a você! Oi! Esse é o próximo vídeo que eu ganhei o meu café! É o que eu ganhei a você! É o que eu ganhei a você!